Olá, boa noite. Acompanhe as notícias mais marcantes desta terça-feira. Endereço do crime. Comerciantes de uma mesma avenida são alvos de assaltantes. Vítima da queda do avião, corpo do copiloto é sepultado em Belo Horizonte. Pelo segundo dia, a greve dos rodoviários prejudica mais de 190 mil passageiros. Mais segurança no móvel. Quase 200 vigilantes vão atuar nas estações. De olho nas economias, pesquisar antes de comprar é a estratégia dos namorados. Veja agora no Bande Minas. Uma avenida de comerciantes assaltados. E a certeza da impunidade é tão grande que os criminosos roubam e invadem lojas vizinhas. A avenida Bueno Prado, bairro Jardim Laguna, Contagem, um dos principais corredores de ônibus coletivos da região. E também com uma grande concentração de comércio. São várias lojas ao longo da avenida e a maioria dessas lojas já foi assaltada. A imagem mostra um funcionário e um cliente que havia acabado de estacionar em frente à drogaria. Ele é abordado e rendido pelos bandidos. Assustado, nem chegou a puxar o freio de mão. Ele desce e o palho prata é levado. O outro comparsa, de boné vermelho, aparentemente menor de idade, entra na loja com a arma em punho. Quando percebe a entrada do assaltante, este funcionário esconde o celular embaixo do balcão. Assustados, clientes e funcionários correm para o fundo da loja. Mas dois são obrigados pelo ladrão a voltar ao caixa e entregar o dinheiro. Esta outra imagem mostra o assaltante que sai com o dinheiro e ainda tenta agredir o funcionário com uma coronhada. Há mais de 25 anos na região, o dono da drogaria já perdeu a esperança de um cenário mais seguro. Eu não sei se eu posso culpar a polícia, mas o que eu sei é o que acontece. Eles vêm, fazem a ocorrência e tudo, mas no outro dia o policiamento está fraco do mesmo jeito. Mas a ousadia dos bandidos não ficou restrita só à drogaria. Eles atravessaram a avenida e assaltaram esta sorveteria. Está pouca segurança, né? Aí a gente está a merced dos bandidos mesmo. Como é que está a questão da segurança aqui no Jardim Laguna? Ai, minha filha, está péssima. Nesta outra drogaria, o senhor Jair coleciona boletins de ocorrência. Várias vezes. Quantas vezes? Olha, precisando para você, tem muito, é de 10 para cima. Chegou quase a perder a conta. Não, não tem mais a quantidade. Em nota, a polícia militar afirmou que atua na região dos assaltos e que mais uma patrulha de operações está sendo criada para aumentar o policiamento. Está sendo procurado um morador que armazenava quase meia tonelada de droga em casa. A apreensão da grande quantidade de maconha em contagem só foi possível graças a uma denúncia anônima. Durante a madrugada recebemos a ligação de um informante anônimo, dando conta que nesse endereço, na rua Flor de Seda, no bairro Cavina Verde, havia um barracão. E no interior deste, o cidadão que ali morava acondicionava a vasta quantidade de drogas no local. Os quase 500 quilos de maconha eram escondidos de forma inusitada para não levantar suspeita. Esse material todo estava acondicionado dentro desses sacos de fardo de açúcar. A região ali tem poucas residências, mas tem vários galpões de transportadoras, muitos das quais transportam açúcar e outros produtos. E quando abrimos alguns deles, já identificamos as barras dessa substância. O esquema do tráfico era tão bem montado que até usava uma espécie de selo de qualidade para comercializar a droga. Cada produtor da droga, cada fornecedor, ele agora está criando o hábito de dar um selo de qualidade, a gente chama selo de qualidade. Nesse caso, com essa nomenclatura, para nós é nova, né? Mas já vimos outra, sim, de espécie parecida. O dono da meia tonelada de maconha é procurado. O esquema de segurança nas estações do móvel em Belo Horizonte foi autorizado pelo prefeito Márcio Lacerda e vai entrar em vigor a partir dessa quinta-feira. Os 192 vigilantes passaram por treinamento e vão atuar nos 48 postos durante 24 horas. A empresa contratada vai prestar o serviço pelo valor de pouco mais de 20 milhões de reais, com um contrato inicial de um ano e oito meses. Além da vigilância 24 horas, as estações de transferência vão continuar sendo monitoradas pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Mais de 500 coletivos ficaram sem circular nesse segundo dia da greve dos trabalhadores rodoviários em Belo Horizonte. No segundo dia de paralisação dos rodoviários, 50 linhas de ônibus foram afetadas. Ao todo, 522 veículos ficaram sem circular pela capital. O reflexo foi imediado nos terminais. Estou 10 de 3 horas no meu bairro, São Gabriel, Nazaré. Hoje que eu consegui chegar aqui agora, porque eu peguei o 832 para vir para cá. Não sei se eu vou continuar no meu trabalho, mas estou fazendo a minha parte. Na estação São Gabriel, apenas as linhas alimentadoras que saem dos bairros chegavam cheios e com passageiros apressados. Estou atrasadíssima, os anos demoram demais. Vai conseguir chegar até no trabalho? Acho que não. Para driblar a greve dos rodoviários, muitos passageiros buscavam o MOV como alternativa. As plataformas estavam lotadas. Desde ontem, os trabalhadores rodoviários tentam negociar com quatro empresas de ônibus da capital quanto ao repasse da participação de lucros e resultados. Após um acordo, motoristas e trocadores receberiam mais de 300 reais de gratificação. Esse dinheiro deveria ter sido repassado aos rodoviários em março. Porém, as empresas de ônibus alegam não terem condições financeiras de cumprirem o acordo. Nessa segunda, a estação do Barreiro chegou a ficar fechada por causa da paralisação. Com a greve, mais de 190 mil pessoas estão sendo prejudicadas. A gente fica difícil para trabalhar, né? Sem ônibus, sem nada. Esperar o ônibus chegar. Será que chega? Vamos ver, né? Ontem não chegou, não. Em nota, a BH Trans informou que solicitou ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários o fim da greve, já que o não pagamento é uma questão interna e não pode prejudicar os usuários do sistema de transporte urbano. A BH Trans também informou que irá avaliar um estudo técnico de revisão contratual enviado pelo CETRA BH. Neste momento, as estações funcionam normalmente. A seguir, o motorista perde o controle de carro e atinge muro de casa. E ainda o futebol com as mudanças no ataque atleticano e a semana de treinos no Cruzeiro. É daqui a pouquinho. 6h57.